Vou falar agora sobre o crime brutal que aconteceu no dia 12 deste mês no município de Santa Luzia do Itaí. Vocês lembram, né? O garoto Juan, de 7 anos, foi violentado e morto. Pois é, temos novas informações sobre esse caso, houve reconstituição e a delegada Gisele Martins falou com a gente sobre esse assunto. Acompanha o que ela diz. Essa reconstituição foi feita ontem, entendeu? E assim, é mais um meio de prova, certo? Foi feita uma dinâmica dos fatos, a gente reconstitui para poder apontar as contradições que também são citadas nos autos da testemunha com o próprio acusado, entendeu? Então assim, qual é o próximo passo? A gente continua ouvindo muita gente da cidade, continua tentando ver outros suspeitos, entendeu? E a gente vai... tem que esperar o DNA. O exame de DNA é essencial. Eu estou tentando fazer pelo IAPF, estou tentando fazer pelo Ministério da Justiça, porque aqui a gente não tem. Então a situação é mais ou menos essa. Não tem assim... A gente não consegue ter certeza... a gente teria certeza se era ele só com o DNA mesmo. Esse exame a gente não consegue fazer. Que situação esse caso, hein? Nossa produção continua acompanhando todos os detalhes com a delegada Gisele. Todos os programas nós estamos atualizando aí, porque realmente esse foi um tema que, olha, mexeu com toda a população, né? Principalmente os moradores de Santa Luzia, no Itaí, que estão ainda assustados com toda a situação.